Nós atuamos na área de engenharia, trabalhando com serviço desde o projeto básico a processo, na área de óleo, gás, mineração, siderurgia e celulose. O nosso estado, ele está crescendo acima do PIB brasileiro já há 15 anos, a média de 7 a 8%. O Brasil é um país emergente, com grandes oportunidades, mas também com grau de dificuldade, principalmente em tecnologia e mão de obra especializada. Então, eu acredito que, juntando o capital do exterior, dos países de primeiro mundo, com as oportunidades de um país emergente como o Brasil, e um estado como o Espírito Santo, que tem um crescimento acima da média nacional, com histórico de mais de 15 anos, com a força e a vontade da União Engenharia, nós podemos somar num propósito de trazermos competitividade, com lucratividade, além do capital, mas com qualidade de vida. Bem, a União Engenharia é uma empresa com especialidade em vários setores, como o óleo e gás, porque nós somos o segundo produtor do Brasil, o Espírito Santo, com a capacidade de produção de petróleo e gás. Então, nós investimos nessa área já há 15 anos. Nosso cliente principal é a Petrobras, e é um parceiro, o qual também dá oportunidade de igualdade de condições com o conteúdo nacional. Na área de mineração, nós temos aqui a Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas em nível mundial, e aqui nós somos o maior produtor, o Espírito Santo, de 55% de pélato, que é o minério agregado para se transformar no aço. E, com isso, a União Engenharia também é fornecedora da Vale do Rio Doce. Nós temos também a Samarco e temos a Siderúrgica, que é a Celomital, um grupo de nível mundial, que também é instalado no Espírito Santo, o qual nós também, a União Engenharia, é um fornecedor qualificado do mesmo. Com isso, nós atuamos nessas três áreas como pilares básicos de sustentabilidade aos nossos colaboradores, as famílias da União, fornecedores, atendendo as necessidades dos nossos clientes, o qual eu já mencionei. Hoje, nós temos na área de tecnologia o interesse mais na área de gás e petróleo, para águas profundas do pré-sal, que tenha processo e que tenha fornecedor qualificado também, para que a gente, através de uma joint venture, ou através de um trabalho a quatro mãos, possamos atender esses contratos, tanto em carteira ou aqueles que o mercado brasileiro e o mercado do Espírito Santo têm de oportunidade. Bem, escolher o parceiro, ele tem que ter algumas afinidades. Uma delas é, além da tecnologia, além do processo do conhecimento, você tem outra afinidade, que é o conhecimento da linguagem do trabalhador local. Então, tanto no aspecto do investidor internacional querer se instalar no Brasil, ou vir vender aqui no Brasil, ele fazer uma parceria com uma empresa local, ele vai conseguir otimizar os recursos para que evite determinados passivos, seja no âmbito tributário, trabalhista ou até mesmo operacional. Porque a empresa local, ela tem um conhecimento da linguagem. Então, eu acredito que essa vantagem seja mútua, tanto para aquele que queira vender para o Brasil e venha se instalar aqui, como nós brasileiros que estamos aqui e precisamos de tecnologia.